Porra, imagina, né? O governo Bolsonaro e corrupção, porra, não existe. Funcionário fantasma e rachadinho no gabinete dele e dos filhos dele. Apoio aberto à milícia, isso aí ele nunca nem fez questão de esconder. 900 milhões de orçamento secreto pra galera do Centrão. Bolsonaro foi eleito a pessoa corrupta do ano por um consórcio internacional de jornalistas investigativos. Então não tem nem como tu vir com a tua burrice e falar Ah, mas isso aí é da Globo, né? A Globo é petista. Caso Queiroz, os 89 mil na conta da Michelle, que até hoje ninguém explicou. Chefe da SECOM que recebia dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo, propina e corrupção. Obras feitas pelo Ministério da Saúde sem licitação. Ministério do Meio Ambiente recebendo dinheiro e ajudando no contrabando de madeira ilegal, corrupção também. Ministério da Saúde e a compra de vacina pelo triplo do preço. E a importação da Covaxin e da AstraZeneca, onde estavam cobrando um dólar de propina por dose da vacina. Isso no meio de uma pandemia com mil pessoas morrendo no Brasil por dia. Dinheiro na cueca desviado de recursos da saúde. Milton Ribeiro recebendo propina em barra de ouro de pastores. Ministro da Casa Civil sendo indiciado por receber propina da JBS. Troca de vários delegados da Polícia Federal pra barrar a investigação que chega perto dele ou de algum parente dele. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.